Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos fazer a batalha dos bronzers mais famosos do momento que é o bronzer do Marc Jacobs, o Omega Bronzer e o bronzer da Physicians Formula, que é o Butter Bronzer e assim, eles tem uma diferença gritante de preço o bronzer do Marc Jacobs custa 49 dólares lá nos Estados Unidos e o Butter Bronzer da Physicians custa na faixa de 15 dólares então vamos ver qual que é o melhor, qual que esfuma bem na pele, questão de cor primeiro vamos falar um pouco das características o bronzer do Marc Jacobs, que é essa embalagem chiquésima aqui esse aqui foi uma edição especial de verão, por isso que os detalhes dele, tá vendo? são em rose gold, aqui vem o Marc Jacobs escrito em rose gold também e por dentro ele é essa coisa linda de viver tem esse plastiquinho aqui que eu vou colocar pra tapar o espelho, que é giga e o bronzer, gente, é um bronzer pra ficar de herança aí pra sua neta, com certeza porque ele é imenso esse bronzer aqui, ele é na cor Tantastic é uma cor nova dos bronzers, dessa linha de bronzer Marc Jacobs existia a cor Tantric, né, na época que o compacto era preto esse compacto preto ainda existe, entendeu? ainda vendido nos Estados Unidos inclusive você encontra ele pra compra também, aqui na Sephora do Brasil eu sempre ouvi falar muito bem desse bronzer Marc Jacobs mas eu nunca me alimei porque a cor Tantric realmente eu achava muito alaranjada mas essa cor aqui é a Tantastic, é uma cor, assim, sensacional pra contorno o Butter Bronze, ele tá disponível em quatro tonalidades na verdade tem as cores mais clarinhas e essa é a cor mais escura que é a cor Deep e a cor Deep é uma cor que fica ótima pro meu tom de pele, tá vendo? porque ela não é escura, ela também é super clarinha e por que eu resolvi fazer essa batalha, gente? porque eles têm tons próximos, tá vendo? olha, acho que dá pra conseguir ver eles têm tons próximos o do Marc Jacobs é um pouquinho mais escuro assim, pessoalmente eu consigo notar o da Physicians Formula, tá vendo? não sei se vocês vão conseguir ver tem como se fosse um chin como se fosse um glow mas essa partícula na verdade não transfere ele fica mate, tá? é mais a questão da fórmula dele que a fórmula dele é espetacular é uma fórmula um pouco mais hidratante porque é infuso desse murumuru é infuso de outros componentes aqui inclusive brasileiros, né? que eles falam que é pra você ter o bronze brasileiro inclusive, né? a embalagem é total Brasil, né? é amarelo, verdinho então um pouquinho de roxo aqui que não tem nada a ver mas se fosse azul ia ficar muito Brasil realmente e já o bronze do Marc Jacobs você olha, ele é completamente mate realmente aplica mate eu acho que são dois bons tons pra contorno pro meu tipo de pele acho que pro tipo de pele mais clarinho também vai ficar bom e a gente vai pra aplicação, tá gente? eu vou aplicar com esse pincelzinho meu que é do Christopher Bockel ele tá sujo justamente do bronze já do Marc Jacobs que eu venho usando então eu vou aplicar do Marc Jacobs aqui, ó do lado esquerdo ó é um pincel bem fofinho a aplicação, gente parece um veludo ele é... ó, ele esfuma muito bem parece que ele desliza na pele muito bem eu tô usando a base Super Stay da Maybelline aquela nova, né? aquela gringa e você vai construindo a cor tá vendo? ele é suave e você vai construindo o contorno construindo a profundidade mas ele fica muito bonito ele não serve só pra contorno né? na verdade ele é um bronzer né? ele é mais um pra bronzear mesmo mas eu uso como contorno acho que ele fica muito bonito também pra você dar aquela bronzeada na pele então, gente o contorno é esse tá vendo? tá vendo como ele deixa um sombreado bonito como ele esfuma bem com facilidade né? não precisei voltar com um pincel maior né? pra dar aquela esfumada melhor esse pincel é pequeno e mesmo assim aplicou o bronzer com suavidade né? olha, eu vou ficar meio assim pra vocês poderem ver a diferença né? de um lado pro outro que dá né? como se fosse uma afinada aqui ó como ele é gigante você não precisa usar ele com pena né? você pode usar bastante porque ele vai durar pra caramba olha e ele é muito bonito ele é muito elegante espero que a câmera esteja captando que ele não é laranja ele tem uma cor muito excelente o que eu gosto de fazer é depois que eu termino eu venho com um pincel fofão assim ó e aplico um pouco do bronzer mesmo assim no rosto sabe? pra tirar esse efeito esbranquiçado da minha pele né? porque o meu rosto é bem mais clarinho que o meu corpo eu vou aplicar do outro lado agora o Butter Bronzer da Physicians Formula e eu vou aplicar com o mesmo pincel tá? eu vou dar uma limpadinha aqui porque tá vendo? não suga produto não fica né? muito produto aqui eu vou aplicar tá vendo? vou fazer assim ó e vou aplicar pra vocês terem uma noção que o pincel as vezes influencia né? então a gente vai na realidade aplicar com o mesmo pincel olha que coisa linda de aplicação olha que maravilhoso eu acho eu acho que o da Physicians Formula ele deixa uma profundidade muito linda na pele mais rapidamente inclusive olha como ele fica deuso ele esfuma muito bem gente muito bem e geralmente esses pincéis pequenininhos não são os melhores pincéis pra aplicar né? bom mesmo uma aplicação soft mesmo fica com um pincel assim bem grandão mas eles esfumam tão bem que até com esses pincéis menores esses pincéis assim mais incisivos na aplicação olha fica maravilhoso ó não vou enganar vocês não sabe? mas ó gosto tanto desse tanto desse sei lá ele parece que fica mais natural do que o do Marc Jacobs o Marc Jacobs fica muito elegante tá vendo? porque ele é mais frio ele fica um contorno mais sharp mas o da Physicians Formula gente olha ele parece que deixa realmente um glow uma profundidade uma coisa assim que fica muito muito pertencente esse contorno gringo mesmo sabe? que ele fica mais afinado eu prefiro um pouco mais o do Marc Jacobs até a questão da cor assim porque ele é um pouco mais frio do que o Physicians Formula mas assim ambos são maravilhosos ó eu caprichei bastante tá gente no contorno pra poder aparecer pra que vocês possam ver mas no dia a dia eu aplicaria um pouco menos assim é só pra vocês terem noção de como fica o contorno tá? realçando mais uma vez a questão das cores tá gente depois do Physicians Formula eu acho que não vão até assim mais que tons médios médios de repente um pouco mais bronzeados esse Deep aqui ele não é questão de falta de pigmentação é questão de que eles são realmente clarinhos os mais claros então só servem pra peles assim bem clarinhas realmente eu acho que a Physicians Formula pecou um pouco nisso né? que não tem bronzer eles podiam fazer de repente mais umas duas ou três cores aí pra peles né? mais morenas peles negras e o da Marc Jacobs pior ainda né? porque só tem duas opções de cores e as cores assim sinceramente eu acho que o do Marc Jacobs é um pouco mais escuro então atende aí eu acho que morena bem morena sabe? mas eu acho que peles negras eu acho que talvez essa cor aqui atantasse que talvez ele fique um pouco acinzentado que eu não acho ele laranja ele é zero laranja eu espero que a câmera esteja captando assim que ele fica realmente um ótimo contorno a cor Tantric que é uma cor um pouco mais alaranjada eu vou colocar comparações eu não tenho mas eu já vi na internet a cor Tantric talvez sirva mais como bronzer propriamente dito não tanto como contorno eu acho que a cor Tantric não é tão versátil quanto a cor Tantastic e a Tantastic ele é um bom contorno e um bom bronzer já a cor Tantric por ser um pouco mais alaranjada eu acho que talvez só como bronzer e não pra contorno vocês conseguem comprar o bronzer Omega nessa embalagem branca e nessa cor Tantastic só que ao invés de Rose Gold a única coisa que vai mudar é que os detalhes são prateados ele entrou pra linha permanente o meu favorito eu não vou enganar que é o do Marc Jacobs né gente porque pela embalagem pela apresentação também acho ele muito bonito como contorno eu estava precisando realmente de um bom contorno em pó pra voltar a amar eu estava muito viciada em contornos cremosos e acaba que o contorno em pó é sempre mais prático né então eu voltei a amar o contorno em pó depois do Marc Jacobs na minha vida mas gente o Physicians Formula também tem um lugar cativo no meu coração eu acho ele muito bonito então eu acabo usando bastante o do Marc Jacobs pra sair e coloco o Butter Bronzer da Physicians assim pra bater mesmo no dia a dia e o bronzer da Physicians Formula além de ter infuso o Murumuru que você encontra aqui no Brasil ele também tem manteiga de cupuaçu o que faz com que ele deslize que ele esfume muito bem tem essa aparência assim sabe bem hidratado na pele ele não é aquele bronzer que parece que fica seco ressecado então quem tem pele seca também vai gostar muito desse bronzer porque ele realmente esfuma bem até nessas peles que tem essas áreas mais ressecadas tanto o bronzer Marc Jacobs quanto o bronzer Physicians Formula eu adquiri na lojinha comprando com o Lu inclusive há muito tempo atrás ela que me deu a dica do Physicians Formula e gente tudo que eu tenho testado da Physicians Formula eu tenho amado porque são produtos assim muito mais naturais eles são gluten free eu fiquei sabendo essa semana que assim eu falei assim mas gente mas gluten free por que que o produto de maquiagem é gluten free tem gente que tem alergia real gente a glúten né são pessoas celíacas então é um produto que é gluten free não tem parabenos ele é cruelty free também ele é um produto assim super natural super bom pra pele assim como a base né que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas também ela é toda assim tem ingredientes tem essa proposta um pouco mais natural de produtos assim da natureza não tantos químicos assim digamos na fórmula o bronzer do Marc Jacobs também diz que é infuso de coco né também tem essa propriedade de coco mas eu não sinto tanto o cheirinho né o perfume que tem esse daqui do butter bronzer que é bem mais perceptível você sente mesmo na hora que você abre o compacto já o do Marc Jacobs você precisa aproximar bastante né o bronzer pra você sentir o cheirinho eu acho isso um ponto a favor porque eu sinceramente amo o cheiro disso aqui tem muitas americanas também que ficaram viciadas inclusive o cheiro é tão famoso que eles fizeram na realidade uma fragrância né a Physicians Formula tem um kit de paletas dele que tem uma mini fragrância porque muita gente ama realmente o cheiro mas é importante realçar que assim eu sei que tem pessoas que são bem sensíveis a cheiro então talvez você que é muito sensível talvez não goste porque é um cheiro que fica realmente não fica o tempo inteiro no rosto mas quando você aplica você também sente gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado assim eu quis dar uma opção mais barata também pro bronzer do Marc Jacobs eles não são exatamente iguais assim mas eu acho que os tons no final das contas assim no rosto eles ficam bem próximos você olhando lado a lado talvez não seja assim totalmente idêntico mas na pele eu acho que eles equivalem bastante então se você não tem condição de comprar esse aqui do Marc Jacobs que é realmente bem caro esse aqui da Physicians Formula pode te atender bem também não esqueçam de me contar aqui embaixo qual é o lado que vocês gostaram mais se foi o lado do Marc Jacobs esse lado assim um pouco mais contorno real ou o lado da Physicians Formula que eu achei também que ficou um lado muito bonito não esqueçam de curtir se vocês gostaram do vídeo qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo eu vou deixar todas as informações de onde eu comprei aonde vocês encontram também nas lojas lá nos Estados Unidos aqui embaixo no box de informações ó um beijo até o próximo vídeo tchau 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 Sous-titrage ST' 501